É meu amigo, infelizmente mais uma notícia Lembra que semana passada o pessoal tava puto da vida Que não conseguia jogar uma partida de Free Fire O modo CS do Free Fire tá quebrado Então, pelo visto o bagulho pior Basicamente a Sony, uma das habilidades mais apelona do jogo Chegou de graça Literalmente agora com 10 mil ouro você já consegue pegar o bagulho E mano, sinceramente eu não sei o que falar Se já tava uma merda jogar CS no Free Fire Que o pessoal ficava usando essa merda de habilidade o tempo todo Agora vai ser pior Esse cara vai poder botar Sony no bagulho E eu não quero nem pensar Eu tô vendo que vai dar uma merda do caralho isso